E aí pessoal beleza Maicon na área trazendo mais um game para o nosso canal e que eu seria Perfete Dark galera isso aí na verdade é uma remasterização do jogo que já lançado há muito tempo para o nintendo 64 galera entendeu fez um sucesso grande um sucesso danado nintendo 64 estou jogando a versão para xbox galera entendeu e esse jogo é muito bacana mas é um jogo fiel ao do nintendo 64 lembrando que para jogar esse jogo nintendo 64 tinha que ter um cartucho especial chamo de expansão de memória e vamos aqui e help satan somos em vamos em áudio vou tirar completamente a música vou deixar bem baixo filtro de linguagem não pode deixar o filtro de linguagem primeiramente vou pedir a vocês que deixem aquele joinha no vídeo beleza e se possível compartilhe com os amigos aí depois no final comentem sempre checando a playlist do canal galera vamos lá jogar o modo offline que eu posso jogar também modo tela dividida com outros jogadores temos aqui o campanha instituto modo solo combate simulato modo é modo para jogar com duas pessoas contra o computador esse jogo que me lembra muito o call to strike galera quando você bota o modo combate entendeu mas eu vou jogar aqui no modo campanha mesmo o gráfico em relação ao nintendo 64 o gráfico está muito bonito foi muito bem trabalhado as texturas estão em alta em alta definição o solo missão 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 solo quero dizer começar a moda a gente mesmo o modo combate aí o modo que tem para jogar com outras pessoas lembra muito call of duty galera muito antes do call of duty existir call of duty não o caraca contra o strike foi mal galera lembra o call to strike beleza vamos lá agora a movimentação tá muito fluida galera tá muito foi muito bem adaptado ao controle do xbox em 60 lembrando que esse jogo é exclusivo para nintendo 64 e xbox em 60 beleza isso aqui farra e acabou remasterizando para colocar no nintendo 64 no xbox em 60 e o gráfico está muito bonito aí fluente 1080p cara eu vou fazer aqui mais ou menos rápida a missão não quero fazer um vídeo muito logo você tá testando toma 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 no peito seu otário os personagens podem ver que tem uma definição legal até mesmo nintendo 64 já tinha essa imagem legal galera porque naquela época era tubo utilizando de tubo então não tinha como avançar muito na imagem entendeu o pessoal caprichava muito no jogo hoje em dia já é o contrário hoje as produtores capricham no gráfico do jogo e caga no jogo esse jogo que é muito bom galera eu já zerei esse jogo aqui galera muito tempo já entendeu na época do nintendo 64 eu zerei esse jogo e era difícil só que eu não tô lembrando o caminho agora mano tinha uma descida tá subida ali calma aí vamos aqui isso tem muito tempo que eu não jogo peguei esse clássico justamente para mostrar para vocês né velho é um clássico desse aí não dá para deixar de fora né tem um cara subindo ali ó ó lá embaixo velho mete a cara aí ô palhaçã toma aqui o estrago que vai na parede ó e acabou a munição daquela arma continuar descendo aí acertado aqui ó red shot de leve só para ficar bonito ó nossa errei mano e o cara viu pegou no saco mas né pegou no saco mas né o 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 ou o o descer pela escada mesmo alerta de intruso, intrude o alerta pronto caiu durinho opa, quem tirou em mim? a porta levou toma toma, soltou alguma coisa, soltou, o que é isso aqui, soltou alguma paradinha aqui pronto, vamos voltar aqui a procurar aqui toma ai, vamos vai escolher aqui pra gente pegar o máximo de munição cara, toma toma jogar esse jogo contra 4 pessoas galera, era muito bacana juntar a galera pra jogar isso ai, era muito bacana velho, eu tenho saudade de Nintendo 64 por causa disso, tinha um jogo multiplayer muito daora caraca olha que bonito olha ela fora cara, que bacana mano porra com 64 bits os cara fazia esse gráfico que incrível entendeu naquela época já mano entendeu, hoje em dia temos os jogos ai vazio pra caramba são poucos os títulos que conseguem tirar essa onda aqui mano dá mais uma vasculhada aqui de leve olha o elevador aqui ó pega ele descendo não, eu quero descer filho não, é outro elevador vamos descer então esse aqui é lascada tem um elevador que a gente vai pegar esse elevador vai levar lá é que não, seria esse aqui mesmo ai, toma 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 viu que tem uma jogabilidade muito rápida muito rápida galera vem aqui vem aqui peguei duas pistolas agora agora tô com duas pistolas mano minha arma minha arma tipo a arma dele parou de funcionar minha arma vem aqui vou usar a pistolinha aqui toma eu nem pergunto o que é não meto o aço mano meto o aço em cima nem esse elevador aqui não é esse aqui ó ah, vou esperar ele agora aguardar ele voltar ai ai ele chegando ai vamos pegar esse elevador assim agora de leve guarde e desce guarde e desce eu lembro mais ou menos como passa essa fase galera beleza então quero que vocês critiquem não tem alguém aqui não filho ai mano era pra não ter saído eu apertei pra subir dei mole agora não tem importância não é só descer de novo vai agora tem espaço deixa ai vamos descer logo mano Nossa, cambada que tá me esperando Caralho Não levanta não Quebrei geral, mano Cambada toda Tava me esperando aqui Por aqui mesmo Eu não lembro desse bagulho aqui não, mano Eu lembro desse negócio aqui não, mano Agora tem um Silêncio Corre não Ah, sou bom Só que não é aqui que eu tô precisando ir, mano Não é aqui não, velho Não, tem uma portinha que eu preciso entrar, mas não é aqui Aqui é como se fosse um pequeno enigma, galera Mas é fácil de resolver, entendeu? Ah, aqui, ó Vai ter três computadores Olha lá, falei Pronto Calma, isso aqui é um tipo enigma Caralho Um monitor de aço Tem que acessar essa porta aqui Não lembro o que eu tinha que fazer aqui, velho Bem, se não era pra destruir, já era Não, mas não era só isso, não Tinha uma paradinha Peguei escudo Lancer Isso aqui é o que? Isso aqui é só um chão, só Caraca, porque eu não lembro essa parte, velho Muitos anos que eu jogo esse game aqui Tem mais de Mais de dez anos que eu jogo esse jogo Muito mais Ah, achei Aí, ó Agora sim Aí Não era isso Era pra fazer alguma coisa pra fazer isso aqui funcionar Voltar a energia e eu iria passar de fase Galera, não vou ficar procurando porque o vídeo vai ficar muito longo, galera Esse aqui foi o Perfect Dark, galera Um game que era do Nintendo 64 Que foi remasterizado para o Xbox, beleza? Se acha isso na live Então, galera, tamo junto e misturado Falou Até o próximo vídeo Deixa o seu joinha Fui Tchau 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 Tchau